Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui hoje novamente junto com vocês para o sétimo dia da novena e a pessoa talvez que não fez nada hoje pode ser até o primeiro dia do trigo dela, faltam três dias pra gente celebrar o domingo da misericórdia e hoje nós queremos rezar, pedir na Deus eh as graças do céu, a misericórdia de Deus, o amor de Deus derrame sobre nós. Muito bem, então vamos iniciar hoje e desde já eu peço uma inscrição aí no nosso canal, estamos fazendo essa novena e eu peço também que você envie para as outras pessoas a novena que que até como eu falei, né? Pode ser quem nem começou a fazer nada, começa o sétimo dia mesmo que ficou mutrido pra você. Muito bem, então vamos agora iniciarmos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vim do Espírito Santo, e cheio os corações vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, e vai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciamos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, amém. Meus irmãos, então vamos agora rezarmos o sétimo dia da nossa novena da misericórdia. Hoje, trazem-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia, e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram no mais profundo meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração. Essas almas brilharão com um especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Então, só um parêntese, a alma que vive dessa misericórdia de Deus terá uma defesa especial. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração, as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Essas almas tornadas poderosas pela força do próprio Deus avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Essas almas estão unidas com Jesus e carregam sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Essas almas são um evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas repletas de alegria cantam o hino da misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó meu Deus, mostrares a vossa misericórdia, segundo a esperança e a confiança que em vós colocam, que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse, as almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a sua vida, especialmente na hora da morte, com minha glória. Amém. Muito bem, meus irmãos, é apenas um rápido comentário, né? Hoje nós vemos no evangelho desse dia como que Jesus, ele aparece aos discípulos, ele aparece aos seus, seus discípulos que estão ali reunidos, depois que ele apareceu para os discípulos de Emmaus no caminho e partiu com eles o pão e, podemos dizer, animou a alma deles, animou o coração deles, fez com que eles caminhassem de volta para Jerusalém, para contar ali tudo o que tinha acontecido. Depois dessa cena, a gente vê Jesus estando ali novamente com os seus discípulos. irmãos, nosso Senhor tem uma predileção nessa, por essas almas piedosas que o amam, sinceramente. E um atributo desse amor, né? Uma característica dessa vida espiritual é a misericórdia que nós devemos ter com os irmãos. Então, hoje aqui, Jesus, através do Diário da Santa Faustina, ele fala, né? Eu defenderei cada uma delas, de maneira especial na hora da morte. A pessoa que a vida inteira vive com Jesus, na hora em que estiver passando desse mundo para a eternidade, tem essa força especial. Não tem esse medo que o mundo tem. Já perceberam como o mundo tem medo assim, desses momentos últimos da vida? Como que a gente foge dessa ideia de luto? É difícil, né? A gente compreender uma coisa dessa. Mas, a alma que reza, a alma que busca a misericórdia de Deus, no momento em que ela está passando desse mundo para a eternidade, ela encontra uma força especial. Então, nós hoje, nós queremos pedir a misericórdia de Deus, né? Porque muitas pessoas hoje vivem uma situação de luto. Tem muitas pessoas que vivem esse momento de luto, essa dor, aí também pelos acontecimentos que nós estamos passando aí no Brasil. Nós queremos rezar também para essas pessoas, para que o Senhor as console, as fortaleçam na fé. Porque no momento da perca de uma pessoa querida, a pessoa pode até mesmo perder também a fé. Pode deixar vir o desânimo na sua vida. Então, a gente hoje pode até falar, né? Nós queremos rezar pelas pessoas que estão sofrendo, estão em luto, estão enlutadas. Quantas mães, quantas pessoas que perderam uma pessoa próxima, uma pessoa querida e, às vezes, ela vive uma vida, ela está em uma vida e sai com tudo como escuro. Então, a gente quer pedir a Jesus hoje a misericórdia. Que nós também possamos ser misericordiosos, como Jesus pede. uma forma de demonstrar essa misericórdia é você também visitar uma pessoa que tem luto, ajudar uma pessoa, ser compreensivo com ela, ser compreensivo e ajudá-la ali na oração. Muito importante. Se todos nós católicos realmente fizéssemos esse trabalho de evangelização, com certeza nós iríamos trazer muitas pessoas para a igreja. Nós iríamos conseguir trazer muitas pessoas para a vida de fé novamente. Então, nós vamos fazer essa proposta, visitar uma pessoa que você sabe que perdeu alguém para consolá-la, para ser uma luz de Deus na sua vida. Você ajudar essa pessoa a viver a misericórdia, o amor de Deus em sua vida. Então, que a gente possa ser misericordioso também, meus irmãos, no nosso coração e na nossa vida. Que a Virgem Maria, nossa querida mãe, terça por todos nós e façamos esse propósito prático nesse dia, dessa novena, se você não consegue visitar, pelo menos rezar das pessoas que estão sofrendo nesse momento. Meus irmãos e Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. O amor de Deus é a flor, a misericórdia, o fruto. Que as almas que confiam em Deus possam alcançar essa misericórdia e que a alma que desconfia leia esses louvores. A misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota no seio do Pai. Eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério insondável. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota no mistério da Santíssima Trindade. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nenhuma ana, nem angélica pode perscrutar, perscrutar. Eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda vida e felicidade. Eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrado no coração de Jesus para nós e, sobretudo, para os pecadores. Eu confio em vós. Misericórdia divina, impersputável na instituição da Eucaristia. Eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do santo batismo. Eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno. Eu confio em vós. Misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda a miséria. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte nossa felicidade e alegria. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama para existência. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que coroa tudo o que existe e que existirá. Eu confio em vós. Misericórdia divina, na qual todos somos imersos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Eu confio em vós. Misericórdia divina, repou nos corações, paz em meio ao terror. Eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Oremos. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável, tesouro da compaixão é inesgotável. Olhar e propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos os momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa bondade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes da gente fazer a oração de agradecimento, vamos então continuar agora, depois a gente reza o terço, né? O terço de misericórdia é muito importante. Eu esqueci de falar para vocês, mas quando uma pessoa está passando esse mundo para a eternidade, às vezes tem uns ainda que estão ali sofrendo nos últimos instantes da sua vida. Muito bom, a gente reza o terço de misericórdia para essa pessoa. Às vezes você pode ter essa oportunidade de estar ali com um parente próximo e a pessoa está ali agonizando. O terço de misericórdia é para acalmar a alma da pessoa e dar ela essa paz. Nesse momento último de combate, ali no momento, podemos dizer, né, o cumprimento da nossa vida, a alma encontrar a paz no Senhor. E assim, Deus encontrando aquela alma com seu amor, encontrar aquela alma ali preparada na paz de espírito. Então, é uma forma boa da gente estar também evangelizando. Sabendo disso é importante, né? Talvez uma hora na sua vida você vai usar. E mais antes, e antes do que tudo, também é dar os sacramentos a essas pessoas que estão em perigo de morte, né? Quando a gente tem um doente em casa, é bom a gente chamar o padre para dar um são, levar os sacramentos, a unção, a Eucaristia, levar essa pessoa a buscar as coisas de Deus, buscar a santidade. Muito bem, meus irmãos, é isso. E agora vamos receber essa abenção, né? Vamos fazer a oração de agradecimento e depois a abenção. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Ó Jesus, Deus oculto e misericordioso, eu vos agradeço pelos inumeráveis dons e pelos benefícios que me fizestes. Cada bater do meu coração, renove o hino de agradecimento e eu dirijo a vós, Senhor. A minha alma seja um hino de adoração, a vossa misericórdia. Ó meu Deus, eu os amo por vós. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e continuamos aqui juntos, unidos e vi esse vídeo para outras pessoas. Quem começou, pode ainda começar, dá tempo, pelo menos o trídeo da misericórdia está valendo, melhor do que nada. Deus abençoe a todos e continuemos unidos em oração. Deus abençoe.